Meu bem, às vezes diz que deseja ir ao cinema Eu olho e vejo bem que não há nenhum problema Eu digo não, por favor, não insiste, faça pista Não quero torturar meu coração Garota, ir ao cinema é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal Meu bem, chora, chora, me diz que vai embora Existe que eu lhe peça desculpa sem demora Eu digo não, por favor, não insiste, faça pista Não quero torturar meu coração Perdão a namorada, é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal Eu digo não, 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 não Eu digo não, digo não, digo não, não, não Perdão a namorada, é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal Eu tenho que manter a minha fama de mal Eu tenho que manter a minha fama de mal Mas se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Se engana o meu bem Pode vir que a gente quer estar fervendo Mas se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Se engana o meu bem Pode vir quente que eu estou fervendo Pode tirar o seu time de campo E o meu coração é do tamanho de um trem E mais a você, eu já peguei mais de cem Pode vir quente que eu estou fervendo Splish Splash fez o beijo que eu dei Dela dentro do cinema Todo mundo olhou me condenando Só porque eu estava amando E agora lá em casa todo mundo vai saber Que o beijo que eu dei nela fez barulho sem querer Splish Splash todo mundo olhou Mas com água na boca muita gente ficou Splish Splash Splish Splash Splish Splash Splish Splash fez o tapa que eu levei Dela dentro do cinema Todo mundo olhou me condenando Só porque eu estava apanhando E agora lá em casa todo mundo vai saber Que o tapa que eu levei fez barulho e fez doer Splish Splash Todo mundo olhou Mas com água na boca ninguém mais ficou Splish Splash Splish Splash Splish Splash Splish Splash Splish Splash 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 Obrigado.